Olá moçada, tudo certo? Então, o Paraná Clube voltou ao Campeonato Brasileiro não da forma como gostaria. Tricolor jogando aqui no estádio do Barradão perdeu para o Vitória pelo placar de 1 a 0. Uma derrota amarga, principalmente porque o Paraná segue na zona do rebaixamento e viu um adversário direto na luta contra o rebaixamento se desgarrar. Pois é, essa derrota não estava nos planos do Tricolor, mas a chance sorriu ao Paraná Clube e ele não aproveitou. Foram duas oportunidades claras para sair daqui do Barradão, pelo menos com o resultado de empate. Mas nem Silvinho e nem Rafael Alemão aproveitaram. Silvinho, num lance de cabeça, segundo ele atrapalhado pelo refletor, não viu a bola, tocou de ombro, perdeu uma grande chance. E o Rafael Alemão, sozinho, só empurrar a bola para dentro numa assistência do Igor, também não conseguiu guardar, não conseguiu fazer o gol. Chances que, obviamente, fizeram muita falta. Derrota amarga aqui em Salvador. Tricolor agora tem o América pela frente, domingo na Vila Capanema. Mas, precisa corrigir esse, que já vinha sendo o grande problema do time nas 12 primeiras rodadas e voltou a se repetir na noite desta quarta-feira aqui em Salvador. A finalização. O técnico Rogério Micali vai ter muito trabalho para corrigir esse grande defeito apresentado pelo time. O Paraná não vai ter o Rayan no jogo contra o América. Pode ter o Carlos, desde que ele se recupere de lesão, Carlos cumpriu a suspensão automática neste jogo. Será que o Kleber Reis vai voltar? Ele foi punido pela comissão técnica. Foi cortado do jogo contra o Vitória. Está à disposição. Vamos ver se ele realmente será aproveitado no domingo na Vila Capanema. É isso aí do Paraná Clube. E você se liga, né? Na Transamérica, no Papo de Crack, no Transamérica Esportes, a gente vai trazendo tudo sobre Tricolor. Valeu, um abraço. Transamérica Esportes.